Oi, oi! Eu sou a Mariane Faze. Eu sou a Marcela Parreiras. E esse daqui é o Sário Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e empreender no seu consultório. Sela, o assunto de hoje deste episódio 64 é sobre comparação. O título que a gente escolheu para ele é Como Escapar da Armadilha da Comparação. Então a gente já está falando que comparação é uma coisa ruim, certo? Será? Será? Olha só, tem uma coisa aqui que aconteceu muito, assim, que eu acho que serviu até de base, né? Para a gente construir todo esse episódio. Foi um post que você fez lá perto da Páscoa, assim, lá em 2021, né? Onde você escreveu uma carta para a sua comparação. O que você pensou naquele momento, assim, quando você resolveu escrever aquela carta? Acho que depois é até válido a gente colocar aqui na descrição do YouTube, né? Se der para a gente colocar também no Spotify, o link para esse post que o pessoal lê. Maravilha. Vamos lá. Eu vou falar o lado ruim da comparação. Tá, tá. E depois como a gente lidar com isso. O que aconteceu naquele momento ali? Em 2019, eu fui fazer terapia. E eu busquei a terapia porque a comparação estava me prejudicando de progredir. Estava, tipo assim, estava me fazendo fazer menos. Eu me comparava tanto com todo mundo que eu estava paralisada. Tipo, eu gastava mais energia me comparando do que executando e melhorando. E quando você faz isso, o que acontece com você, meu amor? Seus resultados vão por água abaixo. Se você gasta mais energia olhando para fora do que olhando para as suas coisas, para o que você quer fazer, para o que você quer construir, obviamente vai dar ruim, né? E eu não estava conseguindo sair daquilo ali sozinha. Estava, tipo, quase que viciada. É, viciada. É um vício. Na real, estou brincando vício, mas é vício. Porque o que acontece no cérebro é a mesma coisa que um vício. Vício por chocolate, vício por droga. E existe vício de comportamento. Então, eu estava literalmente viciada em me comparar com as pessoas. E procurei terapia para isso. E aí, eu fui percebendo, entrando em contato. E via que isso tinha muito a ver com a minha história. Então, desde pequenininha, um ambiente que era, tipo, muito de comparação. E até certo ponto, isso me fez crescer loucamente. Mas aí, quando chegou o momento que eu estava me sentindo paralisada. Sabe paciente quando está no efeito platô do emagrecimento? Que ele chega num teto e não consegue sair dali? Aí, eu me vi ficando, tipo, com raiva, sabe? Tipo, que saco, eu não consigo. E assim, Mari, com um resultado maravilhoso. Mas achando que eu era o cocô do cavalo do bandido. E cada vez me comparando mais, me comparando mais. E aí, o que começou a acontecer? O resultado maravilhoso que eu estava conseguindo ter, foi caindo. E foi, tipo, meio que confirmando no meu cérebro que, é, realmente, querida, você... Aí vem a confirmação. Vem a confirmação. Então, assim, tudo porque acontecia aquilo. E aí, eu fui trabalhando isso. Fui melhorando, obviamente. Então, eu fui trabalhando, principalmente, uma das coisas que eu mais falo hoje para as pessoas. Porque eu vejo que tem muita gente presa nisso, né? Que é uma coisa que, inclusive, minha terapeuta falava que era a parálise. Que é a paralisia da análise. Quando você fica muito preso nos seus pensamentos. E aí, você fica ali só pensando, criando coisas mirabolantes e loucas na sua cabeça. E você faz pouco. E eu nunca fui uma pessoa de fazer pouco. Então, eu me vi naquele contexto que as coisas da minha cabeça estavam me impedindo de agir. E eu não estava conseguindo agir. E aí, isso vira, tipo, uma bola de neve de coisas ruins. A partir do momento que eu comecei a entender que, tipo, eu não sou meus pensamentos. Não é porque eu estou pensando uma coisa que aquilo é verdade. Que eu posso confrontar meus pensamentos. E que eu posso ter uma visão de fora. Tipo, um olhar de fora. E contestar aquilo. Ah, será que isso é verdade? Será que não? E aí, você vai e começa a executar mais. Foi nessa época, inclusive, que eu comecei a praticar Mindfulness. Porque Mindfulness é comprovado cientificamente que ajuda a você a desviar esse foco. E você ter mais concentração para as coisas reais e palpáveis. Outra coisa que é cientificamente comprovada é quando você está pensando, viajando demais. Você escrever as coisas no papel. E aí, você tangibiliza. E aí, você consegue racionalizar. Porque, às vezes, quando a gente está preso nisso, a gente ativa um lado do cérebro que é mais aquela parte... Sabe quando o leão está correndo? Tem um leão correndo atrás de você. Isso aqui é perigo. Alerta. E aí, a amígdala fica acionada. E quando a amígdala fica acionada, você não toma as melhores decisões. Porque você está totalmente dominado pela emoção. E a razão fica ali de plano de fundo. E aí, quando você vem e traz para o papel, você consegue racionalizar aquilo e trazer para o mundo real. E foi isso que eu treinei por vários anos. Porque é treinamento mesmo. E aí, foi muito bom para mim. Só que, assim, eu não posso ignorar que dentro do nosso cérebro, as coisas... Tipo, você cria os caminhos neurais. Eles não vão deixar de existir. Mas é como se você tivesse dado uma mansada neles. Mas eles estão lá. Então, se você não ressignificar. Se você não aprender e criar outros caminhos neurais, você vai ficar presa naquele padrão de comportamento. Então, você tem que treinar outro padrão de comportamento. É a mesma coisa que uma pessoa que nunca fez atividade física. E aí, ela começa a fazer. No começo, aquilo lá para ela vai ser exaustivo. Ela vai gastar muita energia para fazer aquilo. A partir do momento que ela faz, ela vai criando outros padrões de comportamento. E aquilo se torna mais leve para ela. Menos esforço. E ela aprende um novo padrão de comportamento. Então, eu tive que aprender a ter novos padrões de comportamento. Isso se chama repertório. Aumentar meu repertório cognitivo. Aumentar meu repertório de comportamento. Para sair disso. Só que tem que ser resiliente. E você tem que querer muito aquilo. Né? Porque mudar comportamento. Nós, nutricionistas, sabemos que não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Não é a coisa mais fácil do mundo. E ele pode estar silenciado. Mas ele pode fazer. Dar uma fisgadinha. Sabe? Tentando te pegar. Sim. Aí você fala. Ô, linda. Você oferece um café para ela. Inclusive, é isso que eu falei lá no meu post. Se você chegar. Você fez seu trabalho tão bem. Durante 33 anos. Mas hoje eu decido que você... Eu não vou mais te maltratar. Você vai ser minha amiga. Eu entendo o que você quer fazer por mim. Mas está tudo bem. E hoje eu quero ser leve. Fique em paz. Tchau. Mais ou menos por aí. Linda. Entendi. Ô, Céla. Sabe de uma coisa? Eu vejo em mim, quando eu converso com outras pessoas. Muitos alunos, né? Acabam, quando pegam um pouquinho mais de intimidade. Ou, de repente, numa mentoria, alguma coisa. Vem falar com a gente sobre isso. Ah, eu estou me comparando muito com a fulana. E tal. Enfim. E até em colegas. Cara, é normal. Eu acho que a comparação faz parte do ser humano. Mas todo mundo vai se comparar. Todo mundo se compara e tal. Só que tem uma paradinha, assim. Que eu acho que tem uma linha bem tênue mesmo. Que pende para um lado e pende para o outro. Aqui, ó. Vamos supor. Aqui no meio está com a comparação, ok? Vamos colocar aqui do lado direito. Tem uma linha bem tênue sobre a inspiração. E do lado esquerdo tem uma linha bem tênue sobre a inveja. Já parou para pensar nisso? Sim, total. Tipo assim, o que é cada uma dessas coisas? Como que a gente leva mais para a inspiração do que para a inveja? As coisas que a gente sente? Porque tem uma parada que até o Wendel de Carvalho, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre você flertar com o seu próximo nível. Então, assim, por exemplo, ontem. Ontem eu fui fazer uma visita técnica em várias casas de um alto luxo. Tipo assim, não é luxo. É tipo alto luxo. Para a gente poder fazer um evento aqui da Mori Nutrir. Um evento para alguns clientes específicos. E eu flertei muito com o meu próximo nível. Que eu nem, na minha cabeça, nem tinha desbloqueado isso na sua cabeça. E quando eu cheguei num condomínio, tão perto da minha casa, numa marina, cheio de iate, barquinhos, tipo, estacionados no mar, né? Tipo, paradinhos lá. Como que é o nome disso? Esqueci o nome, fugiu a palavra. É marina mesmo. Não, mas tipo, como que você estaciona um barco? Ele está atracado. Ah, atracado. Atracado, não estacionado, é atracado. Cheio de barquinho lá, cheio de coisas maravilhosas. Umas lanchas maravilhosas. Umas lanchas maravilhosas. Umas casas que, tipo assim, o pé direito da casa é um prédio de três andares. Então, eu tipo assim, eu já tinha entrado em casas desse tipo. Já tinha anteriormente estado nesses lugares. Inclusive de amigos e tudo mais, né? Que às vezes eu vou lá para Alphaville, enfim, na casa de alguns amigos. Mas, por exemplo, eu nunca tinha me visto naquela situação de, tipo assim, e se eu tiver isso aqui? Então, tem essa parada de você às vezes estar num próximo nível e flertar com isso. E experimentá-lo para você ver se é isso mesmo que você quer, se faz sentido e tal. E que, inclusive, outras pessoas às vezes tem também. Tem aquele padrão e você às vezes é amigo dela e tal. Mas como usar isso para inspiração e não para comparação? Isso é super saudável. Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui e vou explicar uma visão mais técnica. Então, enquanto isso, o que o pessoal aqui do chat está falando também, que eu quero saber se eles se comparam. Lembra do dia que nós fomos comprar a minha Chanel? Lembro. Pois é. Isso? Por que eu decidi, aquele dia, comprar aquela Chanel? Você sabia que eu tinha... Então, vamos lá. Deixa eu só contextualizar para as pessoas. Eu nunca fui uma pessoa que, tipo assim, sonhei em ter coisas de luxo. Tipo assim, não era meu sonho ter uma bolsa Chanel. Até eu conhecer a história da Gabrielle Chanel. Aí eu achei a mulher foda, extremamente inspiradora e tudo. Naquele dia que a gente estava lá e a gente começou a conversar, depois de um encontro do Merak, eu fiquei me questionando. Porque o pensamento que vem na minha cabeça é que, assim, eu ainda não sou uma mulher que pode usar uma bolsa Chanel. Daí esse pensamento que veio na minha cabeça. E aí eu comecei a me questionar. Por que eu não sou uma mulher que pode usar uma bolsa Chanel? Aí eu falei, ah, porque tem prioridades. O valor da bolsa que eu comprei, eu poderia colocar lá nos meus investimentos de fundos imobiliários. E ia me render pra caramba. Tipo, eu não tenho a minha meta de investimento batida ainda. Por que eu vou comprar uma bolsa Chanel? E aí eu fiquei, tipo, eu fiquei nesse diálogo entre a razão e meio emputecida com esse pensamento de por que eu não sou a mulher que pode usar uma bolsa Chanel? E aí pensando no meu contexto, eu resolvi ter um comportamento diferente. Falando, eu vou comprar uma bolsa Chanel. Por quê? No contexto que eu tô hoje, é meio loucura comprar uma bolsa Chanel. Eu ainda continuo racionalmente achando meio too much, sabe? Sinceramente, assim. Mas aí, eu coloquei assim, não. Como vê esse pensamento maldito na minha cabeça de que eu não sou uma mulher pra usar uma bolsa Chanel? E até a minha sogra falou, por que você não é uma mulher que pode usar uma bolsa Chanel? Você já é essa mulher. Eu falei, caramba, isso aqui eu tô me diminuindo. Então eu comprei. Por quê? Ah, ok. Era uma coisa que eu queria em outro momento, mas eu antecipei. Mas só pra frisar na minha cabeça, que eu já sou assim. É só uma questão de tempo pra eu chegar lá. Então, tipo assim, é uma inspiração. Quando eu olho pra... Inclusive, é a primeira vez que eu fui usar aquela bolsa, você acredita que eu também alugo? Sério? Que eu tava com vergonha de sair na rua com a minha bolsa. E aí, depois eu fui acostumando. E eu acho que isso é importante. Pra mim, foi importante, né? Isso foi importante pra mim, pra, tipo assim, mano, para de se comportar como Fiat Mobi. Você é uma Ferrari. Se comporte como Ferrari. Você é uma Ferrari. Aceita. Então, é uma questão de identidade. Então, parênteses. Foi uma coisa legal. Foi uma coisa de afirmação pra mim. E se transformou em um símbolo. É tipo uma âncora. Tá. De tudo que eu quero construir pra minha vida. Entendeu? Tipo, a Marcela de 50 é melhor que 30? Vai tá lá. Vai ter um closet cheio de Chanel. Não sei se ela vai ter um closet cheio de Chanel. Mas, tipo assim, isso vai ser extremamente acessível pra essa mulher que eu estou construindo. Entendeu? Então, tá lá como uma inspiração. E ponto. Ok. O ponto entre inspiração e inveja. Inveja é um sentimento que as pessoas têm muita vergonha de sentir. Sim. E na real, todo mundo sente em algum nível. Só que tem um conceito de inveja que é quando você deseja o mal pro outro. Que não sei o que. Aí é uma coisa paia. É. Mas em algum momento da sua vida interna, assim, não se deseja o mal pro outro. Mas você pode pensar assim, ah, pô, não podia ter menos, né? Só pra eu não me sentir tão mal. Alguma coisa assim pode surgir na sua cabeça. Ponto. Isso é tipo, ninguém vai falar, todo mundo tem vergonha de falar, ai, que inveja, que não sei o que. Ninguém vai, as pessoas, a gente pode se chicotear e sentir mais mal ainda de estar sentindo isso. É uma merda. Então, é que aí eu nunca, eu não penso na inveja dessa forma. Como, ah, fulano podia ter menos pra eu poder ter mais. Mas sim, eu penso assim, caramba, eu podia ter também. Eu podia? Esse pensamento me vem assim, por que que eu não tenho? Por que que o fulano tem e eu não tenho? Aí, pra mim, essa é a... Por que que o fulano consegue ter e eu não consigo ter? Pra mim, essa é a comparação invejosa. Comparação invejosa. Sabe? Tipo assim, ah, por que que o fulano tem e eu não tenho? E é super normal acontecer isso. É. Mas, por exemplo, pelo menos em mim, eu nunca... Eu nunca, não sei, nunca é uma palavra muito forte. Mas, tipo assim, ah, eu não me vejo tendo esse pensamento de... Ah, e o fulano podia ter menos... Tipo assim, ah, eu entro numa casa dessa... Ah, e o fulano não podia ter seate pra eu ter. Tipo, não... Mas é porque pode ir pros dois, né? Gente, você pode ir pra esse. É porque a gente tá falando de inspiração e inveja. Sim. Aí tem os dois tipos de inveja. É tipo assim, caralho, que casa foda, eu também quero essa casa. Sim. E tem a outra que você se sente desconfortável da pessoa ter aquilo e você queria que ela não tivesse porque, tipo, ah, eu quero ficar aqui e eu não quero sentir isso. E também tem uma parada de quero outra pessoa, né? É, é. Tipo, eu quero o cargo. Isso acontece muito em empresas grandes, porque eu quero esse cargo. Eu quero essa casa. Ai, eu vou fazer de tudo pra comprar essa casa. Às vezes eu vejo umas histórias, assim, de alguns empreendedores. Aí, às vezes eu falo assim, pô, mas isso não é inveja? Você queria essa casa? Ai, eu fiz de tudo. Eu fiz várias propostas porque eu queria aquela casa. Não é inveja isso? Tão romantizando a inveja? Sei lá, tá bem. Sei lá. Tô viajando, Marcela. Podcast aqui não é pra viajar? É, é pra viajar. Vamos viajar. Mas entre a inspiração e, sei lá, de ser ruim, de te paralisar, eu acho que a questão da comparação, ela é ruim quando ela te paralisa. Na minha visão, é essa. Por quê? Se eu tô me comparando e isso me ajuda a crescer, tipo, eu tô me inspirando. Eu olho pra uma pessoa e falo, caramba, essa pessoa, imagina aqui, uma pessoa que estudou comigo, tá? Ah, sei lá. Alguém estudou comigo e a pessoa tá lá bombando no consultório, fazendo e acontecendo. Eu já conheço aquela pessoa, conheço a história daquela pessoa, sei quem é ela e falo, poxa, se a fulana conseguiu, eu também consigo. E aí aquilo te motiva a fazer mais. Aí isso é bom pra caramba. É uma comparação boa, que é o que a gente fala, tipo assim, vai, tá no ambiente, igual a gente tem o Olimpo. As divindades estão no ambiente. Elas conhecem várias pessoas e elas veem essas pessoas tendo resultados foda. E ela se compara, tipo, e fala, que legal, se a fulana conseguiu, eu também consigo. Ela vai acompanhando a jornada, isso é legal. Agora, o ruim é quando a gente olha pro fulano e aí isso tudo depende da nossa mentalidade, tá? Por isso que eu tô falando que depende do padrão. Cada pessoa, pela história de vida que ela tem, ela vai ter um padrão de comportamento e ela vai reagir às coisas do mundo de um jeito diferente. Se você tá reagindo de um jeito que não está sendo funcional pra você, aí é a hora de, tipo, putz, isso não está me ajudando. Então eu tenho que pensar de um outro jeito pra me ajudar e talvez num primeiro momento dá um take it easy, sabe? Tipo, imagina que você tá querendo começar no Instagram. Daí você tá lá com 10 seguidores, aí você começa a olhar pra todas as suas coleguinhas que estão com mil, 10 mil. E aí você fica fissurada em ficar olhando pras suas coleguinhas. E não faz o que você tem que fazer. Então aquilo não tá te ajudando. Então pra que você tá... Então para de seguir as coleguinhas por um tempo pra você fazer o que tem que fazer, entendeu? Se aquilo tá te atrapalhando, usa, tipo, pensa, ó, isso tá sendo funcional pra mim ou não está sendo funcional pra mim? Isso é uma coisa que eu aprendi em terapia. O tempo inteiro me questionar se o meu jeito de pensar, o meu jeito de fazer tá funcionando ou não. E esse funcionando ou não depende do que a gente quer, entendeu? Então, tipo, eu quero crescer. Isso aqui tá me ajudando a crescer ou não? O que me ajuda a crescer? O que me ajuda a crescer é eu fazer mais, eu me sentir bem, eu reconhecer as minhas forças, eu não ficar com medo das minhas fraquezas, eu ter atitude pra melhorar as minhas fraquezas, pra fazer mais e mais e mais e mais. Então, pra mim, essa linha entre ser bom ou ruim depende da função que a comparação tem na vida da pessoa. Ela pode ser boa, foda, e ela pode ser ruim. E aí, se for ruim, você tem que entender por quê. Sim. Nossa, tem muitas coisas pra falar sobre isso. Antes da gente falar sobre rede social, que eu acho que é um ponto bem importante pra falar também, tem algumas situações que a gente precisa tomar cuidado pra ver se as comparações que a gente faz com as pessoas que a gente faz estão alinhadas com os nossos valores. Por exemplo, a gente gosta muito de, a gente usa muito esse termo, né, sentar na mesa certa, que eu particularmente acredito e vivo isso. Eu sempre busco a mesa certa pra sentar. E eu particularmente gosto de ser, não mais burrinha da mesa também, porque eu não quero ser mais burrinha da mesa também, mas eu não quero ser mais inteligente da mesa. Eu percebi que em todos os lugares, todos os grupos que eu participei nesses últimos sete anos como empreendedora digital, onde eu era mais inteligente da mesa, onde eu tinha mais resultado, onde eu tava, tipo, muito distante do grupo, eu saí. Porque não tava mais me agregando, eu sentia, sim, que, tipo, assim, aí eu virava ali como se fosse uma rival das pessoas e não uma inspiração, ou sei lá, uma pessoa que também podia estar ali, contribuindo. E aí eu fui saindo desse tipo de grupo, porque, tipo, não tava me agregando mais. Então, eu particularmente não gosto de ser a mais inteligente da mesa. Pra crescer, eu entendi que eu tenho que ser a mediana da mesa. A mediana ali não tá sete, não tá oito, né, da mesa. Não há mais. E isso te estimula a fazer mais, né? Isso me estimula a fazer mais. Então, olha que foda. Se você compara com as pessoas que têm mais resultado que você, isso te estimula a fazer mais. Sim. E isso te faz crescer. Sim. Que é o que você quer. Exato. Então, a gente tem que se questionar o tempo inteiro. Só que aí, aí tem o outro lado também do comportamento de algumas pessoas e como que você lida. Porque, assim, é só você que pode lidar com os seus sentimentos. É. As pessoas, elas vêm, elas, às vezes, falam coisas pra te estimular demais. E, às vezes, falam coisas pra te desestimular. Então, assim, beleza. Por isso que é importante você escolher a qualidade da mesa que você vai sentar. Hoje, eu estou sentada em lugares que não me desestimulam. As pessoas são muito positivas. Só que tem pessoas que são positivas demais. Positivas ao extremo. E, às vezes, elas projetam a vida delas em você e parece que elas também querem te colocar na mesma situação pra que vocês cresçam juntos e ela, de repente, não perca a amizade. Eu não sei o que acontece. Mas, por exemplo, não foi uma, não foram duas vezes, mas já aconteceu ali umas três ou quatro vezes dentro de um dos grupos que eu participo de gente colocando as expectativas dela em mim. Por exemplo, Mari, você é muito inteligente. Nossa, do jeito que você tá, ai, porque você tá fazendo um trabalho burro. Desse jeito. Do jeito que você tá, era pra você tá bilionária. As suas ideias, elas valem bilhões. Você já podia ser uma da, tá na lista da Forbes e você ainda tá aí. Eu nunca, na minha vida, pensei em ser bilionária. E, hoje, ainda, não é uma meta pra mim. Tipo, não acho, não tenho como meta ser bilionária. E aí, é uma parada que eu já escutei isso de algumas pessoas. E que, tipo assim, em algum momento eu comecei a falar também. Ai, então como que eu posso fazer mais? Como que eu posso ter mais? Nossa, vou ter aqui, sei lá, quantas empresas. Você se viu perdida, né? É, ai, eu vou ter aqui, sei lá, quantas mil empresas vou fazer isso. Ai, vou colocar no papel. Só que, não é minha meta. Não é o que eu quero. Tipo, não faz sentido pro meu momento. Não é a vida que eu quero. E, tipo, por que que eu entrei naquela pilha em algum momento? E aí, agora, não perdi a amizade, né? Com essas pessoas, porque eu as amo e gosto de tê-las na minha rotina. Mas, quando elas chegam em qualquer coisa, pra mim, eu só falo, ah, claro. Ah, claro. E, daqui, tô pensando, cara, não é o meu valor. Isso. Porque, pra alcançar esse resultado, essa pessoa vive numa vida que eu não quero viver. E, tipo, não faz sentido. Aí, você tocou no ponto mais importante. É o senso de identidade. É você ter muita clareza dos seus valores e do que que você quer construir pra sua vida. Isso parece bobo, tipo, ai, simples demais. Mas, não é. A maioria das pessoas não sabe o que que elas, por que que elas fazem o que elas fazem. Inclusive, tem um livro que você leu, né? É, ali recentemente. Eu não sei se fala sobre isso, porque eu nunca li esse livro. Mas, assim, a maioria das pessoas se pegam. E eu já estive muito nesse lugar, por muito tempo. E, aí, depois, no ambiente de terapia, que eu aprendi isso também. Tipo, ok, mas o que que você quer? O que que faz sentido pra você? Por muito tempo, tinha um wallpaper no meu celular escrito. Como você quer fazer. E não como os outros querem que você faça. A sua expectativa que os outros colocam. Ou eu querendo fazer pelas pessoas. Também, sabe? Tipo, eu tinha uma coisa, tipo, muito forte em mim. De uma meta lá, de faturamento, que eu queria ter. E não era só por mim. Era de um monte de gente que eu queria carregar comigo. Sei lá, se fazia sentido. Ou se não fazia sentido. Então, eu fui desapegando de algumas coisas. E me questionando. Tá, o que que eu quero fazer? E aí, pra gente descobrir os nossos valores, né? Porque, às vezes, isso também fica muito solto. O que que é valor? Valor não é objetivo. Valor é diferente de destino. Tipo, ah, eu quero ir para Paris. Então, quando eu for para Paris... Ok. Check. Check, concluído. Valor não é isso. Valor é direção. Significa que quanto mais eu vivo aquilo, mais aquilo me recarrega. É uma coisa que eu sinto, tipo... É muito fácil eu entrar em flow, né? Tipo, você não vê o tempo passar. Você se recarregar quando você está vivendo o seu valor. Então, valor tem aquelas palavras, né? Tipo, ah, trabalho, família, liberdade. Mas também tem um outro viés que você pode olhar para valor. Que tem a ver sempre com o sentimento. O valor tem a ver com o que você quer sentir. Então, por exemplo, vai. Ah, você gosta muito de trabalhar. Por que que você gosta muito de trabalhar? É uma pergunta. Pode ser. Eu sou legal. Eu acho que é uma pergunta. Ah, porque eu gosto do resultado. Sinceramente, eu gosto do dinheiro. Eu gosto do resultado que isso me proporciona. E por que que você gosta do dinheiro? Porque isso me dá liberdade. Tá, e o que que você sente quando você está livre? O que que eu sinto quando eu estou... Ai, que difícil, Marcela. O que que eu sinto quando eu estou livre? Cara, eu sinto que eu sou dona da minha vida. Tipo assim, ah, que eu posso fazer o que eu quiser com aquele dinheiro. Você sente que você tem poder? Eu não tenho. Sim. Eu não tenho o que dar satisfação para ninguém. Então, você gosta da sensação? Eu não gosto de depender dos outros. Você gosta de ter poder. Você gosta de se sentir independente. Sim. Então, sempre por trás do valor tem o que que a gente quer sentir. O que a gente quer tem a ver sobre o que a gente quer sentir. Então, às vezes, é muito fácil a gente cair nessa parada. Principalmente, você vai ganhando dinheiro. E aí, você vai desbloqueando umas coisas na sua vida. E aí, você vai querendo mais e mais e mais. É muito fácil a gente cair nesse querer mais e mais e mais e mais. Porque assim, ó. Isso também é científico. Eu estava vendo um negócio sobre isso. Você tem assim, tá? Imagina que tem aqui um círculo. Gente, vocês vão... Eu vou descrever e vocês vão mentalizar junto comigo. Tem um círculo. Aí, dentro desse círculo, tem todos os problemas que você quer resolver na sua vida. Então, por exemplo. Tinha alguns problemas que eu queria resolver na minha vida. Eu queria ter a minha própria casa. Eu queria me sustentar com a nutrição. Eu queria poder fazer atividade física. Eu queria poder almoçar em casa todos os dias. Eu queria não ter que trabalhar para os outros. Eu queria poder ir em qualquer restaurante que eu fizesse e não preocupar. Sem olhar lá nos direitos. Sem olhar quanto custava. Isso tudo era problema, entre aspas, para mim. Aí, tem vários níveis de problema. A partir do momento que você resolveu aqueles problemas, o que o seu cérebro faz, linda? Ele começa a caçar novos problemas. Então, o seu círculo expande. E aí, as coisas que antes para você não eram problema, elas passam a ser problema. E aí, você começa a ter uma visão diferente. Alguns podem dizer, Ah, porque eu tenho uma visão mais apurada. Agora eu estou mais refinada. Sim, é legal isso. Mas até quanto isso é legal? Porque se você fica muito assim, às vezes você se desconecta da sua identidade. Você perde a sua essência. Quando você vai ver, você assusta. Quem que sou eu mesmo? O que eu quero mesmo? Por que eu estou fazendo isso? E aí, você se vê fazendo um monte de coisa que você... E aí, você está se sentindo mal. E aí, não está vivendo o que você quer sentir. Porque no final das contas, a gente vai agir ou em busca do prazer ou para fugir de uma dor. Isso é o que faz a gente agir. A gente busca ou buscar prazer ou fugir da dor. E sabe qual que é a pior merda da comparação? E que depois eu fui entender cientificamente porque que... O que que estava acontecendo no meu cérebro lá atrás antes de eu treinar ele? É o seguinte... Olha isso, Mariane. Blow demais aqui. Isso é muito legal. Tem um negócio que é o seguinte, tá? Dopamina. Neurotransmissor. Tem muita gente que fala que é dopamina... Tem gente que confunde a dopamina com a serotonina e fala... É o neurotransmissor da felicidade, de não sei o que. Mas uma das coisas mais importantes da dopamina é a motivação. Motivação para fazer algo. É o... Para agir. A dopamina está muito relacionada com a energia que você vai colocar para agir. E aí, tem um estudo que os caras fizeram para avaliar qual que é o momento que tem pico de dopamina. Isso foi feito com ratinhos em laboratórios. Então, ele era assim, ó. Eles tinham uma luz que acendia. Tchá! Quando acendia a luz, o ratinho ia lá... Macaquinho, desculpa. O macaquinho ia lá, apertava o botãozinho. Quando ele apertava o botãozinho, ele ganhava um suquinho. A recompensa dele. E foi fazendo isso várias vezes. E aí, eles estudaram a concentração de dopamina circulante do macaquinho. Olha que legal. Você acha que tinha dopamina? Qual que era o momento que tinha pico de dopamina? Na hora que ele tomava o suquinho? Na hora que ele apertava o botão? Ou na hora que ele via a luz? De dopamina na luz? Na luz. Então, a gente aumenta a produção de dopamina, que é o que faz a gente ter energia, motivação para agir, quando a gente enxerga uma oportunidade. O pico de dopamina, quando a gente enxerga uma oportunidade, ele é maior do que na hora que o macaquinho tomava o suquinho dele. Que é a hora da recompensa. E por isso... E isso provavelmente já está relacionado com uma coisa sobre relaxamento, sobre tipo, ah, consegui, conquistei. Na verdade, a sensação de prazer é maior quando você enxerga a oportunidade do que quando você conquista ela. E aí, o que acontece? A gente vai querendo conquistas cada vez maiores, 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 maiores. E a gente associa a conquista só ao momento que chega. Só que a sensação que você vai sentir de vitória, ela é muito maior quando você enxerga a oportunidade e isso te faz ter energia para colocar esforço para chegar lá do que quando, de fato, você chega. Por que eu estou falando isso? Qual que é o B.O. da comparação? Se eu estou me comparando muito com uma outra pessoa, eu acabo diminuindo a chance de ver a oportunidade nas coisas. Eu paro de enxergar a oportunidade. Se eu paro de enxergar a oportunidade, o que acontece comigo? Eu não tenho energia para colocar esforço nas coisas. Porque o que faz a gente agir... Sabe quando a gente tem umas ideias? A gente sente muito isso. A gente tem umas ideias e a gente... Ah, vamos dominar o amor. Como isso dá energia para a gente agir? Porque a gente enxergou uma oportunidade. A gente enxergou uma oportunidade de negócio. A gente enxergou uma oportunidade de ganhar dinheiro. A gente enxergou uma oportunidade de gerar mais resultado. E isso incendeia. E às vezes eu tenho uma oportunidade, igual ontem, de você proporcionar algo legal para alguém. Quando eu cheguei lá e eu vi aquelas casas muito top, eu falei, caralho, vai ser um encontro. Eu acho que eu dei uns berros, assim, tipo, olha, como você é? Sabe, assim, eu estou muito... Vai ser mais emocionante do que no dia. Em si. Eu estou muito ansiosa. Eu estou muito ansiosa. Nossa, vamos fazer acontecer o evento, vai ser lindo. E a gente já veio mirabolando um milhão de coisas. Porque é isso. Realmente, nossa, total. Ontem aconteceu exatamente isso. E não só com uma questão de dinheiro. Foi com uma questão de proporcionar um bom resultado, né? Um bom encontro para outras pessoas. Exatamente. Se você fica olhando muito para fora, você vai diminuir as suas chances de enxergar a oportunidade das coisas. Vai diminuir o seu esforço e vontade de fazer as coisas. E, obviamente, você não vai caminhar para o resultado. Então, você não vai chegar no momento que, por mais que seja pequenininho, mas existe, a hora de tomar seu suquinho lá. Porque você está enviesado. Quando a sua cabeça está, tipo, te levando para um outro lugar e você parou de enxergar a oportunidade. Entendeu? Então, aí, quando... Se isso estiver acontecendo, a gente precisa ressignificar. E olhar de um outro jeito para conseguir ter resultado de novo. E quando eu descobri isso, foi, tipo assim... É, então... E aí vem a consistência. Mais uma vez. É uma questão de hábito. Tudo isso em relação... Eu sempre gostei muito... Ó, por exemplo, vai... Geralmente, as pessoas vão procurar terapia ou alguma coisa se elas têm um diagnóstico. Tem um transtorno e tal. Naquele momento, eu não tinha transtorno. Eu estava buscando performance. E eu sabia que a minha cabeça estava ferrando a minha performance. Então, em busca de crescimento, eu topei o esforço de mudar o padrão de comportamento. Então, a gente tem... Por que eu me esforcei? Porque eu vi a luz. Né? Eu enxerguei a oportunidade de crescimento ali. E aí eu fiz. Então, a gente tem que buscar mais oportunidades. E procurar treinar nosso cérebro para encontrar mais oportunidades. Onde está todo mundo só encontrando problema. E aí as pessoas só estão encontrando problema. E aí elas não agem. E aí elas não têm resultado. É mais ou menos assim que funciona. E aí a gente tem uma coisa bem importante também para se falar, né? Porque antigamente a gente só tinha como base de comparação os primos. É! A quem estava perto. Os amigos. A galera da faculdade. E agora a gente tem como base de comparação o mundo. Porque simplesmente a internet nos coloca coisas e nos mostra coisas. Enfim. E isso também faz as pessoas aumentarem muito mais ainda essa base de comparação, né? Porque uma coisa que é importante falar é aquela parada, né? Tipo, ah, todo mundo... Sabe aquela... Aquele ditado? Olha, eu sou ruim de ditado, né? Ai, que droga. Vamos ver se eu vou conseguir falar certo. É... Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tomos que eu levo. Aham. É isso aí. É só um pedacinho da sua vida, né? Exato. Na internet você mostra o que você quiser. É um pedacinho. Storage, 15 segundos de direção, né? Enfim. Aqueles minutos que você está expondo. Não é as 24 horas do seu dia. Uhum. E as pessoas, elas tomam como... Enfim, como verdade aquela fração de vida diária que as pessoas resolvem expor ou não. Sabe uma coisa que eu acho que é bem... Eu até coloquei isso numa palestra lá do acelerador de consultório, que é um evento que a gente faz para quem é aluno do consultório Smart, né? Eu falei assim, olha, sabe um cuidado que você tem que tomar? Usar a rede social mais como ferramenta de trabalho do que como... Diversão. Porque, tipo assim... Consumidora. Consumidora de conteúdo. Então, usa mais a rede social para... Ok, você vai olhar para as pessoas. Isso faz parte do trabalho. Tipo, a Mari olha. Vai ver o que as blogueiras estão postando e tudo para ter inspiração. Faz parte do trabalho dela. Mas usar mais como ferramenta de trabalho. Dá uma dosada. Não estou falando que não pode usar a rede social, mas dosar mais. Porque tem gente que passa oito horas, seis, oito horas por dia só consumindo conteúdo na rede social. Isso é uma porcaria. Tipo, você não está produzindo nada e com certeza seu emocional vai para o lixo. Tipo, você vai se comparar para caramba. Você só vai alimentar de coisa ruim, sabe? De emoção negativa. Você não vai ficar se alimentando. A não ser que você fique vendo só que aí não é produtivo, mas não vai te fazer mal também. Ver aquelas paradinhas engraçadinhas, ver as criancinhas fazendo coisinha, palhaçadinha. Ok. Mas tem gente que é misturado em consumir conteúdo de pessoas e se compara e se joga para baixo e não faz o que tem que fazer. E aí, quando viu, tipo, perdeu um dia lá se frustrando nas redes sociais. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque não dá para negar. A rede social potencializa o nosso trabalho. É um instrumento, é uma ferramenta poderosíssima. Mas a gente tem que usar com inteligência. Sim, com certeza. E ali, olha essa pergunta que interessante, essa provocação aqui. A comparação é, de certa forma, a busca pela perfeição? Será? Perfeição existe? Existe perfeição, gente? Não sei. Na real. Falei. Falei isso. Não, eu ia falar. Para mim, perfeição não existe. Mas o perfeccionismo existe. É uma parada que, de fato, as pessoas, elas sempre estão em busca de fazer o máximo que puderem para as, tipo assim, as pessoas, elas buscam fazer o perfeito por N coisas. Para não se frustrar, para não ter reclamação, para ninguém falar mal. Eu acho que o perfeccionismo, ele está muito relacionado com alguém que não consegue ouvir crítica. Tipo assim, a pessoa não consegue ouvir crítica. A pessoa não consegue ouvir que alguém é antagônica ao trabalho dela. Então, ela se cobra muito de entregar um trabalho 100% perfeito. A gente tem que tomar cuidado para não confundir a excelência com perfeição, né? E, claro, a gente sempre deve buscar entregar o nosso trabalho melhor, da melhor forma possível. Mas também tem que entender que vão existir críticas e que está tudo bem. Não dá para ter NPS 100. Tipo, sei lá. Eu acho que, mais uma vez, cai naquela parte, né? Isso está te ajudando ou está te atrapalhando? Então, por exemplo, vai. Ah, eu quero sempre melhorar. Eu quero primar pela excelência. Então, isso está te ajudando? Isso está te ajudando a ter melhores resultados? Isso está te ajudando a ir para o lugar que você quer ir? Beleza, o que tem de errado com isso? Você está te ajudando? Não tem problema nenhum. Agora, se estiver te atrapalhando, isso está te impedindo de viver alguma coisa que você quer viver? Aí é um ponto de atenção. Porque o perfeccionismo, que tem a ver também, sim, com a comparação, ele é tipo prima-irmã da insegurança. Por trás do perfeccionismo existe uma insegurança. E a insegurança, quando a gente não está disposto a passar por situações que deixam a gente inseguro, isso priva a gente do crescimento. Porque você não quer correr risco, né? A insegurança, quem não está disposto a se sentir inseguro, quer ficar sempre na zona de conforto. Ter controle de tudo. Se você não está disposto a sair um pouco da sua zona de controle, você está meio que embarreirando o seu crescimento. Então, tudo depende. A gente sempre tem que se questionar. Esse comportamento está me ajudando para o que eu quero para a minha vida? Ou está me atrapalhando? Se estiver me atrapalhando, por que é que eu estou fazendo isso? De onde isso vem? O que tem por trás disso? Eu estou fugindo de alguma dor? Ou eu estou buscando por algum prazer? Perfeccionismo tem muito a ver com fuga de dor. Quase sempre tem a ver com fuga de dor. Só que, ainda assim, essa fuga de dor pode ser super funcional para a gente. Porque ela leva a gente para o lugar que a gente quer. Agora, às vezes, não. Às vezes, ela está camufladinha ali e está atrapalhando em vez de ajudar. E aí, às vezes, a gente tenta racionalizar achando que está ajudando. Mas não está. Então, aí a gente tem que se questionar. Papo louco, né? Papo louco. Ô, Sela, vou fazer uma provocação aqui, ó. Geralmente, as pessoas, elas falam assim, né? A gente vê muito post no Instagram. Enfim, dicas, né? Dicas para as pessoas. Com essa seguinte afirmação. Comparar com os outros não é legal. Você tem que comparar com você mesmo do passado. E aí, o que você acha sobre isso? Eu acho que essa pessoa está querendo se proteger. É porque, assim, não tem como você não se comparar com as outras pessoas. Essa parada que a gente falou aqui do ambiente, né? Ah, eu quero estar em um ambiente que tenha pessoas que são melhores que eu. Por que você quer isso? Porque eu quero enxergar coisas que eu não consigo enxergar sozinha. E óbvio que você vai se comparar. Exato. Porque se você não se comparar, você não vai enxergar coisas que você, no seu ambientezinho, se comparando só com você mesmo, você não vai enxergar. E até para ver se o meu negócio está certo. Porque às vezes a gente fica bitolada com alguns números. E aí, eu vou lá e pergunto assim, Gente, ó, tal coisa aconteceu assim, assim, assado e teve esse resultado. Eu estou indo pelo caminho certo ou não? Qual é o de vocês? O que vocês estão fazendo? É. E eles me falam, hum, está indo bem. Então, beleza. É o momento do mercado. Ok, bora. É isso? É isso. Então, assim, eu não acho que a gente não pode não se comparar. Eu acho que a gente tem que fazer isso de forma saudável e respeitosa com a gente. Então, é tipo assim, vai. Várias coisas vão afetando na sua vida. Cada um tem uma vida e um contexto diferente. E aí, a gente volta lá para aquele tópico que falamos no início, que é você ter clareza da sua identidade e dos seus valores. É, eu olho para o outro, filtro para ver o que faz sentido para a minha vida e a partir disso eu aprendo algo e se fizer sentido para a minha vida, eu coloco como uma meta, como uma questão de melhoria para mim. Isso é super saudável. E isso ajuda a gente a crescer. E quem gosta de crescer vai se colocar nessa situação. O tempo inteiro a gente vai se desafiar, vai querer fazer coisa que nunca fez, vai querer experimentar, testar. Isso faz parte. Isso faz parte do processo de crescimento. Agora, tem outras coisas que sim, você tem que olhar você com você. Então, acho que se você quer crescer, aí é a minha opinião. Estou falando aqui a minha opinião. Você tem que aprender a fazer essa comparação saudável, de olhar para fora, filtrar com o que você quer para a sua vida e trazer de aprendizado para você. E sim, se comparar em relação à sua evolução e o seu crescimento. Então, assim, isso é uma comparação saudável para mim. Eu estou me comparando com outras pessoas, eu estou pegando referências, eu estou pegando visões de mundo diferente da minha, vendo o que faz sentido para mim e colocando para dentro. E aí, a partir disso, eu vou crescendo e vou me comparando com a minha evolução. Então, assim, não dá para olhar só eu para mim, eu para mim, eu para mim, só para o meu umbigo o tempo inteiro, senão eu fico desconectada do mundo. A gente é ser que gosta de se relacionar, de socializar. Isso tudo tem um papel na nossa vida também. Senão, a gente também fica isolado. É a minha visão. Muito bem. Sela, já falou tudo o que você queria falar sobre comparação para as pessoas? Para os nossos ouvintes? A gente tem uma coisa que eu quero falar. A gente tem um nome para eles, né? Pudinzeiros. Nossos pudinzinhos. Nossos pudinzinhos. Nossos andezinhos. Pudinzeiros. Que nome vocês querem dar para vocês? É, que nome vocês querem dar para os ouvintes do Sai do Pudim? Coloca aqui. Tem uma coisa que eu não falei e eu quero falar. É o seguinte. Meu feeling me diz que todas as vezes que a gente cai nessa comparação que não é saudável, é porque a gente está 100% tomado pelo imediatismo. Que a gente quer aquela coisa para ontem. Que a gente quer, sabe? Tipo, ai, eu quero agora. Sabe, tipo uma birra. Quase uma birra de criança. E aí, quando isso acontece, aí, como uma birra de criança, a gente sai do lugar de adulto e a gente deixa de jogar o jogo do longo prazo. E aí a gente perde a visão de que o nosso crescimento é uma jornada e que a gente precisa aprender a ser feliz e a ter prazer à medida que a gente está caminhando. E não só lá, quando chega. Então, quase sempre, pelo menos da minha experiência, às vezes que eu fiquei muito assim, tipo, e me fez mal, é porque eu queria uma coisa para ontem. E não estava respeitando o processo. Então, a gente precisa aprender a valorizar, a gostar do processo, a respeitar o processo e aprender a ser consistente e feliz vivendo tudo isso. E não só quando a gente chegar no objetivo que a gente quer. Porque quando você chegar nesse objetivo, vai ter um próximo, vai ter um próximo. E os objetivos, eles são... A hora de realizar é um instante. A maior parte da nossa vida, a gente vai estar caminhando para fazer uma coisa. Se a gente não aprende a valorizar isso, aí, o mundo está assim, imediatista. As pessoas sem paciência, querendo resultado para ontem, querendo enegrecer 10 quilos em uma semana. Se você não responde um minuto no WhatsApp, já está te mandando um áudio gritando com você. E aí, você tem que se perguntar, você quer ser essa pessoa? Eu não quero ser essa pessoa. Tipo, isso não... Sei lá, isso é loucura. Então, cuidado. E se questione. Fica aí a provocação. Muito bem. Muito bem. O que é que os pudinsetes, pudinzeiros estão falando, Maria? A Vivi falou que ela... É para a gente chamar ela de caldinha. De caldinha de pudim. Caldinha! Ai, seu caramelinho! Caramelinho! Oh, caramelinho caldinha! A gente vai chamar de moça. Moça! Vamos pensar. Vamos pensar aí no nome. Muito bem, Sela. Acho que temos um episódio muito rico, né? Episódio muito intenso. Temos. Mais um episódio muito intenso. Mais um episódio. Adoro. Adoro esses, gente. Adoro. Adoro esses temas. Exatamente. Outra coisa. Eles podiam contar aqui para a gente onde que vocês costumam consumir o nosso podcast, né? Se é na esteira, se é lavando a louça, se é realmente parada, né? Com caderninho na mão? É. Como que vocês consomem? É uma boa pergunta. Como vocês consomem esse conteúdo? Exatamente. Sabe uma mensagem que eu recebi ontem no direct? Fiquei bem feliz. Uma nutricionista falou que ela nunca gostou de podcast. Nunca gostou de podcast. Mas que o site do pudim ganhou o coração dela. Ah, que bom. Ela assiste, ela escuta a gente todos os dias. Mas eu esqueci de perguntar como que ela consome. Não perguntei isso para ela. É curioso. Ó, a Maria Fernanda consome lavando o banheiro. Maravilhosa. Ela tá lavando o banheiro. Maravilhosa. Eu gosto de consumir podcast, geralmente fazendo alguma coisa. É, fazendo outra coisa. Ou esteira, ou quando eu vou fazer alguma coisa que demora muito tempo. Ontem eu tava cozinhando e aí eu coloquei lá um podcast até do Jojota pra ficar escutando. Eu adoro fazer assim também. Muito bem. Então, episódio 64 entregue com louvor. E a gente espera vocês no episódio 65. Sim. E bora todo mundo sair do pudim. Sair do pudim. Pra crescer e evoluir. Sim. Mas... Acolher a comparação, mas deixar ela do ladinho. Do lugar dela. Pra que ela não te atrapalhe. E sim, fazer de forma inteligente e estratégica, né? Isso. Pra ela te levar pro próximo nível. Beleza? Fica muito bem. Nutre. Até semana que vem. Grande beijo. E sai do pudim. Tchau, tchau. Beijo.